O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, registrou o lucro de mais de 3 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2015. O resultado é 62% maior do que o mesmo período do ano passado. Outro dado positivo divulgado pelo banco é o baixo índice de inadimplência, de apenas 0,02%, bem abaixo da média do sistema financeiro nacional. O BNDES atua na promoção do desenvolvimento econômico do Brasil, financiando a produção industrial e também as empresas que exportam produtos brasileiros.